Esse é um momento épico na minha vida, porque finalmente a gente está indo para os Estados Unidos. Olá! Hoje não vamos sair, não vamos brincar. E eu estava tipo, você vai me matar? E você estava sozinha. Eu sei! Você vai olhar o preço e achar que é muito barato, e aí você lembra que é R$12. Sim! Tchau, computador. Tchau, computador. Ei, o que estamos fazendo aqui? Não, 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 não. Claro, não, não. Nós vamos ajudar as pessoas, como os médicos, a curar as pessoas que estão enfermas. E por que eles estão enfermas? Porque... Porque as casas derrubaram. Porque as casas derrubaram e foram mortas. Música Eu acho que aqui vamos detectar várias necessidades que tem o área, e poder seguir ajudando. O Club Rotario está para servir, e Rotario Internacional está para servir a humanidade, Então, contem com o nosso apoio, e no que esteja em nossas mãos, com muito gosto de ser maravilhoso. Mas, creemme que quando você disse, não se acredite. Eu sou sincero, porque promesas que temos recebido de muita gente, e desafortunadamente não é isso aqui. Niha de india? Niha! Tu não existe? Sim. Com o que é isso? 10 pessoas. Sim. Ah no, corre, risa. Com o permiso. Com licença. mouths. Dinama. São com o zero. Olha, quer couple. Olha. Não sermon. Não, Mullim. Você viu os beb absolute de novo enquanto. Diz oilly, banho. Que desfazão Giul Напрinho? C shipping. O que é isso? Não tem um rosto de rosto, tem um monte de rosto na rosto. Você está indo para o rosto? Então, onde estamos? Aqui em Chile, agora Oh meu Deus! Neha, eu já vi as escubas! Você é de Brasília Bom dia, bom conhecê-me Eu vou usar essa linha Porque eu... O que eu devo fazer agora? Esse é um louco brasileiro E ele pensa... Como foi a experiência? Tchau 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 o que eu estava fazendo e eu vou ir ao seu lado os aparelhos, os aparelhos e os aparelhos você pode me dar um abraço em brasília e me deixe seu like, seu foto, o que seja estou indo de junia... o tráfego de Tijuana, se você puder ver Deja está vlogando também como um crossover as pessoas vão ser como Denis eu vou estar com esse botão o que? eu sempre estou no blog sempre está no blog sempre está no blog e nós estamos oficialmente passando a rua eu estou passando na rua eu estou passando na rua oh meu Deus, é como TOKYO Daniel ele vai morrer aqui sim onde nós entramos? essa é a sala que nós passamos muito tempo e é chamado Plasario a câmera te ama eu sei acho que tem uma entrada aqui india está aqui onde? onde? o que? não, ela é de india eu sou de india como ser awkward daniel daniel take this seriously eu não quero uma essa é tão grande você pode ter uma eu não quero comer eu não quero comer eu não quero ter adicto oh meu Deus, o nome da coisa é Fuego e We're in Mexico eu não gosto não, eles são literalmente mas eles são chile mas eles são chile sim você pode ter isso mas nós podemos ter isso oh meu Deus como você não tem chile hello halloween hello halloween é minha cabeça é quase halloween é é tudo está ficando tão estranho é é carlos, você quer ir para os EUA e ficar com um clão em San Diego? vamos achar oi você quer ir para um clão em San Diego? eu quero encontrar oi 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 g oi Pamela eu não posso fazer Can you press somewhere? I've never asked one I don't know Failed I'll try the two Because maybe that's why So watch it It's not working This is broken you know Done exploring So he's gonna get his bag Are you happy now? Let's go I just bought Candies Candies Very cheap It's very cheap He's a happy guy